Vamos ver isso aqui, olha aí, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, esse homem era príncipe, era um homem importante, e ele diz, bom mestre, o que eu vou fazer, ou o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha como é que ele trata Jesus, com educação, com fineza, com polidez, diríamos com requinte, bom mestre, coisa linda, olha o verso 19, pode ir passando, Jesus lhe diz, por que tu me chamas bom? E Jesus já corta a conversa com ele, esse é o evangelho irmãos, esse é o evangelho, Jesus olha e diz, por que tu está me chamando bom? Tu sabe menos o que é bom? Tu sabes o que é bom? Bom só um que é Deus, vamos lá, agora observem aqui o texto, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, vai lá, olha aí, e disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, lá vai, esse jovem tinha educação, esse jovem tinha religião e tradição religiosa, tudo ele tinha, tudo ele tinha, agora vamos lá, olha aqui, e quando Jesus ouviu isto, ah, agora aqui está, quando ele ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta, ou seja, só boa educação não vale, educação não salva, polidez não salva, olha aí, uma coisa te falta, vende tudo o quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, veja que Jesus novamente, como disse para Zaqueu, desce, o que ele está dizendo para esse homem? vende tudo rapaz, evangelho não é Jesus te pedir favor, evangelho não é Jesus te adular para tu ser crente, evangelho é ordem, evangelho é obediência, evangelho é você saber que Jesus é o Senhor e que tu é só uma criatura, e ele é quem manda, agora quem obedece ele é salvo, quem glorifica a Deus, agora vem o mais importante, vai lá, vamos lá, vamos ver aqui, e segue-me, mas ouvindo ele ficou como? João, muito triste, agora o que eu acho mais pesado nesse texto é isso aqui, passa, o 24, olha aí, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente no reino de Deus, entram os que tem, mas o texto diz que Jesus, o amou, Jesus fez o que com esse rapaz, o amou, agora quem lê nesse texto Jesus indo atrás dele? por que que Jesus não vai atrás desse rapaz? se ele é amor, se ele tem que salvar a todos, por que que Jesus não foi adular esse rapaz? sabe por que queridos? ouçam bem, por que esse rapaz queria implantar o padrão dele para Jesus? e na obra de Deus não é o padrão teu, é o do evangelho, ele tinha feito um bocado de coisa e estava certo, Jesus disse, tu está no caminho, agora para tu teres a vida eterna, o caminho é isso, faz o que eu estou te dizendo e me segue, olha para mim, quem tem o quinto evangelho, ele nunca vai seguir a Jesus, ele quer seguir as suas ideias, ah, aquilo que o pastor está dizendo, eu acho que não é assim, é o quinto evangelho, veja bem, eu na minha mente, é o quinto evangelho, o jovem diz, eu guardo os mandamentos desde a minha, pronto, era o quinto evangelho, ele tinha tudo, talvez até o que nós não temos, de caráter, e de tradição religiosa, ele tinha, mas Jesus disse, está te faltando um negocinho só, só um pouquinho para ti, e depois que ele deixa Jesus, Jesus não vai atrás dele, porque evangelho não é Jesus, andar atrás de você, é você andar atrás de Jesus, evangelho é você amar a Jesus, evangelho é você amar a palavra, e vir para a igreja, porque você ama Jesus, porque você sente a graça de Jesus, tem gente que canta aqui na igreja, parece que ele está cantando, para um Jesus que não vale nada, ele não abre a boca, ele não faz expressão, a Bíblia diz, batei palma, a Bíblia diz, louva com a tua boca, mas ele parece que está fazendo, um culto forçado, você nunca deve se levantar, e quando você, vem uma autoridade, se chegar aqui o presidente da república, que eu me levanto, se chegar aqui um vereador, eu me levanto para receber ele, se chegar aqui o prefeito, eu me levanto, e Jesus que está no culto, as vezes a gente diz assim, quem pode ficar de pé, e o cara limpa, fica sentado, o evangelho de Jesus, para ele não significa nada, evangelho de Jesus, não é Jesus te adular, não é o teu padrão, aqui não é do jeito que tu queres, que tu pensas, ele disse, quem crê em mim, como diz as escrituras, esse é o evangelho, gente, esse é o evangelho, Jesus não anda pedindo favor para você, ele é quem é senhor, tu és servo, é por isso que ele diz para Zaqueu, desce, é por isso que ele diz para esse jovem, vende tudo e me segue, nós estamos com a ideia errada de evangelho, gente, estamos com a ideia pobre de evangelho, e nós estamos com a ideia de que ele diz para o 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 que ele diz para